Música Boa tarde. Um motorista é detido pela polícia de Batatais levando nove crianças para trabalhar na lavoura de feijão. Este é um dos resultados de uma blitz contra o transporte irregular de trabalhadores rurais. A movimentação dos ônibus que transportam trabalhadores rurais começa antes do dia amanhecer. Durante a safra de cana pelo menos 60 deles cortam a cidade de Batatais, região de Ribeirão Preto. A grande maioria com irregularidades. Os policiais checam documentos e conferem as condições dos ônibus. Mal estado de conservação. Aqui ó, para-brisa irregular, falta de vidro lateral. Os policiais num só dia chegaram a fazer 27 autuações no início da safra. E o problema mais comum é este aqui. Ferramentas sendo transportadas junto com os trabalhadores rurais. E quando motorista e trabalhadores são surpreendidos, os donos das ferramentas desaparecem. Eu peço todo dia. Só que a luta é essa. Todo dia a gente tem que ficar olhando, olhando e mesmo assim acontece isso daí. Estou explodando o senhor? Não. Agora ninguém sabe de quem que é. Facas inchadas devem ser guardadas no maleiro do ônibus ou em caixas. O motorista foi multado. Os policiais pararam também uma picape que transportava trabalhadores irregularmente. Mas a maior infração foi cometida pelo motorista deste caminhão. Ele transportava 12 menores de Jardinópolis a Patrocínio Paulista para o trabalho em lavouras de feijão. 10 deles com menos de 14 anos. Eu sei as normas, eu sei que é proibido. Então o que o senhor transportava? Não foi, vamos dizer assim, totalmente contratado por mim. Vai ser lavrado um boletim de ocorrência. Vamos procurar o encaminhamento desses menores junto a seus responsáveis para que eles tenham condição de estabelecer a exata responsabilidade do motorista, de quem contrata e também eventualmente dos pais desses menores. Obrigado. Obrigado.